O óculos de leitura que a gente acabou criando, ele também segue o mesmo conceito dos demais óculos da coleção e eu procurei usar uma corrente toda encapada e com couro por dentro. A corrente também é um acessório que eu acabo usando muito nas peças, também em laterais de biquínis, em detalhes de maiô e eu quis trazer ele para a coleção. Então, a gente procurou assinar a coleção com a assinatura do nome Amir Slama na parte interna e a onda do lado externo, que é a nossa logomarca alusiva à questão de praia. Então, é como se fosse uma onda estilizada no movimento.